Vamos orar, fecham seus olhos. Somente para Ti. Esquecer de todas as coisas, esquecer de todos os problemas, de qualquer circunstância, Senhor. Que nós olhemos agora somente para Ti, Deus. Que os nossos olhos estejam focados em Ti, Jesus, para Te adorar, para celebrar o Teu maravilhoso nome. O Teu santo nome. Que o Senhor encontre aqui verdadeiros adoradores, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, corações dispostos a Te adorar. A se desprender de todas as coisas e Te adorar. Aleluia. Amém? Bem-vindos todos nesta tarde à casa do Senhor. Bem-vindos todos nesta tarde à casa do Senhor. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Quantos já tiveram o privilégio de olhar as suas mãos? Olha as suas mãos. Já viu os detalhes que tem nas suas mãos? Já olharam para os seus pés? Quantos podem pular? Quantos podem pular? Quantos são saudáveis? E quantos são saudáveis? Amém. O Senhor nos criou perfeitos. O Senhor nos criou perfeitos para o louvor da Sua glória. Para o louvor da Sua glória. Nesta noite nós estamos aqui para declarar que nós somos livres. E hoje nós estamos aqui para declarar que nós somos livres. Amém. Quem creia que é livre? Amém. Nós somos livres porque o Senhor nos tornou livres. Amém. Nós somos livres para o Senhor nos separou. Amém. so let's praise the Lord declaring that we are free to see to run because we've been saved by the Lord and anything that might block our mind the Lord removed amen so leave your place hug your brother tell him that he's very welcome in this place if you don't know his name ask him invite him to dance with you in front of the Lord through the night we'll see 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 Amém. 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 Aleluia! Glória a Deus! Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Amém! Amém! Prazer no nome do Senhor! Já que você declarou nesta noite que você é livre, você já aqueceu na presença do Senhor. nós vamos continuar declarando que nós somos o povo o único povo que temos vitória no deserto amém? quem crê, diga amém amém quem crê, diga amém sobre mim e caramã teu.. e no regém eu me encontrântal por mim o que é seu cabelo é Jesus e vou para o e não poro o que é meu o que é meu o que é meu o que é meu Tchau. 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 Nós perdemos peso e nos enchemos a presença do Senhor. Nós queremos estar mais leve diante do Senhor. Sem pecado, sem culpa. sem problemas e é declarando com fé nós somos livres que somos livres amém adoro ao Senhor nesta hora pelo que Ele fez por você por o que Ele fez por você na cruz O Lord, You sound my Savior in all my way I hope You love me Your only presence surrounding me in every sea I know You love me I know You love me And there goes I love you Where your blood was shed for me There's no freedom of pain It is You have overcome the grace The glory fills the highest place One can separate people Amém. 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 nós diante do teu poder, Senhor mas aqui estamos nesta noite para exaltar o teu nome e dizermos juntos, Pai eu estou pronta diga você também, eu estou pronta nesta noite nós estamos prontos para termos um encontro pessoal com o Senhor para desejar a intimidade, a profundidade do seu amor para desejar a intimidade, a profundidade do seu amor do seu anointing hoje aleluia 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 seja o teu nome, Senhor você não precisa parar de adorar o Senhor às vezes você usa os seus grãos para declarar maldições sobre a vida dos seus irmãos para declarar maldições sobre a vida dos seus irmãos but tonight use your lips to praise the Lord to glorify His name to thank Him for everything that He has done for you aleluia thank you Jesus surrender to the Lord tonight surrender praise time the Lord prepared this time this day to be with Him O meu ser é o que meu coração deseja toda a vida o que meu coração deseja toda a vida dos seus irmãos o que meu coração deseja toda a vida dos seus irmãos o que meu coração deseja toda a vida dos seus irmãos o que meu coração deseja toda a vida dos seus irmãos o que meu coração deseja toda a vida dos seus irmãos Leva-me, amém Leva-me, amém Leva-me, amém Leva-me, amém Amém. 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 Senhor, quero ouvir do Teus lábios Uma palavra de louvor, de gratidão nesta noite Aleluia, exalte a Ele Exalte aquele que te libertou Exalte aquele que te tirou das trevas Para a Sua maravilhosa luz Exalte ao Senhor pela Sua família Pelos Teus filhos Pelo privilégio de estar aqui nesta noite Aleluia, abra os Teus lábios Declare ao Senhor Declare ao Senhor nesta noite Em nome de Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, exalvado seja o Teu nome, Senhor Aleluia, exalvado seja o nome do Senhor O Senhor é o Cordeiro Santo de Deus Aleluia, aleluia, Jesus Eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar A presença do Senhor não está limitada para uma pessoa Mas Ele está, é privilégio de todos nós E se você quer receber de Deus nesta noite Se coloque na posição Se coloque na posição de ser, de receber E agradeça ao Senhor Aleluia, Jesus Se coloque na posição do Senhor Se você não tivesse recebido o amor Você não poderia ter que me deixe de agradecer ao Senhor Você não sabe o que isso tem na cruz Minta-feira Minta-feira Amém. 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 Tchau. E o cor e está, e o pai, o pai, o pai, o pai, e o senhor, e o meu Deus vão, e também, o pai, o meu Deus morri. Amém. 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 Tell the Lord, thank you Jesus, for allowing us to enter your presence. Thank you Jesus. For receiving our worship, for receiving our adoration, for receiving our thanksgiving, We want to tell you tonight Jesus We love you Tell the Lord that you love him Tell him that you live To serve him Thank you Jesus We don't have any expressions All we can do is thank you How the Lord deserves And we want to give you our lives We want to give you tonight our service We want to praise you Lord Because the Lord cares about us Because the Lord looks to our hearts Because the Lord contemplates our needs And when we praise you When we forget about our problems And enter your presence The Lord works in our favor All we can say God Thank you so much Thank you very much Jesus Thank you so much Holy Spirit of God Amém Aleluia Aleluia Graças e paz a todos vocês Amém amados Amém irmãos Nós tiveram uma semana abençoada Diga amém Nem todo mundo teve semana nem abençoada E nem de jeito nenhum Quando tiveram uma semana abençoada Amém Glória a Deus Alô Os irmãos estão calados Olhando para um lado e para o outro Lendo a sua Bíblia Fazendo outra coisa Lendo a sua Bíblia Fazendo outra coisa Quando tiveram uma semana abençoada Amém Quando tiveram uma semana de lutas Difícil Quando tiveram já a vitória Amém Aleluia Abra a sua Bíblia Segunda Coríntios Capítulo 5 Essa noite nós temos O privilégio de ter Algumas pessoas aqui conosco Que nos visitam Temos o Norberto E a sua família Lá de Fort Collins Adriana e Cris Sejam bem-vindos Amém Bem-vindos Em nome de Jesus Cristo É um gosto muito grande Tener-los aqui conosco Espero que entendam Tudo o que estamos falando Aqui em português E em inglês Temos também Terezinha e a Monique Que vieram lá de Brasília E estão aqui Por poucos dias Mas estamos contentes Porque elas chegaram aqui E veio a Valentina também Se não falar da Valentina É um problema Valentina é a bebê Que a Monique está esperando Que Deus abençoe Que Deus abençoe Essa Neném Já desde o ventre Que Deus abençoe Que Deus abençoe Esse filho Deu Temos também John Brother John Eu sou muito ruim Com nomes Mas acho que é Ana Não Ana né Sejam bem-vindos Eles são de Kentucky Que Deus abençoe A vida de vocês Amém Hoje não temos mais visitantes Os outros já são de casa Vamos dar um bem-vindo especial A aqueles que estão conseguindo Nos assistir pela internet Um dos nossos serviços De transmissão Não está funcionando Espero que você não esteja Tendo problemas Com o que está funcionando E Deus abençoe Seu coração Nessa noite Outros irmãos Não puderam chegar Nessa noite Outros estão viajando Também para o Brasil Mas que Deus abençoe Todos nessa noite Amém Essa é a casa do Senhor Este é o lugar Onde você Renova as suas forças No Senhor Amém Se você entrou aqui Ao sair daqui Saia daqui Cheio de esperança Se você entrou triste Busque a alegria Do Senhor E se você tem um problema Nós vamos orar Por você Ao final deste culto E nós vamos pedir O milagre de Deus Sobre a sua vida E se você crer A Bíblia diz Tudo é possível O que crer Amém Amém Quando se encontraram Quem não encontrou Diga misericórdia Quem não tem Bíblia Compre uma Amém queridos Diz assim a palavra Segunda Coríntios Capítulo 5 Versículo 14 Porque o amor de Cristo Nos constrange Julgando nós assim Que se um morreu Por todos Logo Todos morreram E ele morreu Por todos Para que os que vivem Não vivam mais Para si Mas para aquele Que por eles Morreu E ressuscitou Assim que Daqui por diante Ninguém conhecemos Segundo a carne E ainda que também Tenhamos conhecido Cristo Segundo a carne Contudo agora Já não O conhecemos Deste modo Assim que Se alguém Está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Já passaram E eis que Tudo se fez novo Que Deus aplique A sua palavra Ali nos nossos corações E nós oramos Vamos orar O Senhor Uma vez mais Espírito de Deus Sem ti Nada somos Nós queremos Nós precisamos De ti Nesta noite E nós Deus Pedimos Que a tua unção Flua Como um rio Deste lugar Para sarar Os corações Para restaurar O ferido Para alcançar Os propósitos Da tua palavra Nós te louvamos Nós te adoramos Em nome de Jesus Nós amarramos E repreendemos Toda a ação Do inimigo E pedimos Que a alegria Do Senhor Venha neste lugar Em nome de Jesus Amém Eu gosto muito De alguns versículos Específicos Da Bíblia Porque eles nos ajudam Eles são como uma chave Uma chave Serve para abrir Uma porta Mas você tem que Eu quero que você Imagine uma porta Comigo agora E suponha Que essa porta Está trancada Essa porta Você não pode Passar por essa porta Se você não tiver A chave Mas quando você Tem a chave Você destranca A porta Mas se você Não abrir A porta Ainda que a porta Esteja destrancada Você não pode Passar por ela E a porta Eu quero que você Pense A porta É só o início E quando você Entra Num segundo ambiente Se foi o ambiente Que Deus preparou Para você Você experimentará Coisas novas De Deus Na sua vida Quantos querem Experimentar Coisas novas De Deus Na sua vida Eu quero Todos os dias Sabe por que Deus não é limitado Você sabia que Deus tem Muito mais Do que a simples Vida Que nós já Vivemos Até hoje Irmãos Eu quero que você Entenda uma coisa Especialmente se você É membro E frequenta Esta igreja Não aceite Viver Uma vida Miserável Que significa A vida Miserável Ir à igreja Escutar A palavra Cantar Mas não Receber A graça E a unção De Deus A transformação De Deus Mas eu quero Que você Entenda Nesta noite Neste texto Que alguns textos São de fato Uma chave Que vão Destrancar Estas portas Para que você Passe para o outro lado E experimente O melhor De Deus Irmãos Você pode Falar comigo Assim Eu quero Experimentar O melhor De Deus Outra vez Eu quero Experimentar O melhor De Deus Veja o que Paulo Começa Falando Aqui Ele fala Sobre O propósito Da morte De Jesus Quando a gente Fala Sobre a razão Ou o propósito Da morte De Jesus O que é que você Pensa? Quando a gente Fala Sobre a razão Ou o propósito Da morte De Jesus Muitas pessoas Pensam Jesus morreu Para que? Para que? Para nos salvar E o que é que nós Pensamos da salvação? Nós vamos ser salvos Quando Jesus voltar Ou quando eu morrer Então eu vou para o céu E serei salvo Não é isso que a gente Pensa Não tem nada De errado Com esse conceito Mas a salvação Começa Hoje A salvação É para ser Vivida Agora Você entende O que eu digo? Aí então Nós Então Nós fazemos O propósito Da morte De Jesus Algo Somente Limitado Para a próxima Vida E nós Então Vivemos Uma vida Limitada Mas Eu quero Que você Entenda Algo Nessa noite Também Veja o que Paulo diz No versículo 14 Ele diz O amor De Cristo Faz o que? Nos constrange O amor De Deus Ele nos Força Ele nos Empurra Ele cria Uma situação E essa situação Nós não podemos Nos livrar Dela E isso é para quem Recebeu o amor De Deus E aí ele fala Algo Ele diz Se um morreu Por todos No versículo 14 E todos Morreram E assim Meu irmão Você sabia Que você Está morto Diga a ele Morto Mas eu vou Explicar como Você sabia Que você Está morto Ah não Pastor Eu estou Vivo Mas eu quero Que você Entenda Que tipo De morte É essa Ele nos Confronta Com algo Muito interessante Isso tem A ver Com o propósito Da morte De Jesus No versículo 15 Ele diz Assim Ele morreu Por todos Aí ele Fala Para que Quando ele Diz Para que Existe um Propósito Nisso Não é Somente Para nos Salvar No futuro Mas preste Atenção Nesta expressão Para que Os que Vivem Não Vivam Mais Para si Mesmos Olha só Então Qual é o Propósito Da morte De Jesus Além da Salvação Para aqueles Que vivem Que somos Nós Não Vivamos Mais Em função De nós Mesmos Significa Isto Ele explica Isto Ou seja Mas nós Agora Temos que Viver Para quem Para aquele Que morreu E ressuscitou Quem foi Que morreu E ressuscitou Não ouvi Jesus Lembre-se Que eu falei Da chave Da porta Jesus Diz Eu sou A porta Ninguém Pode Vir Entrar No curral Sem Passar Por mim Mas ele Nos deu A chave É interessante Que no livro De Apocalipse Ele diz Eu Tengo A chave De Davi É interessante No livro De Apocalipse Ele diz Eu Tenho A chave De Davi A porta Que eu Abro Ninguém Fecha E a porta Que eu Fecho Ninguém Abre Mas lá No evangelho De Mateus Jesus Falou Também Da chave Da chave Do reino Dos céus Ele Disse Assim Olha Eu edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela E eu Lhes darei A chave Do reino Dos céus E tudo Que ligares Na terra Será Ligado Nos céus Irmãos Eu quero Que nós Entendamos Porque as vezes Nós vivemos Uma vida Miserável Porque nós Decidimos A viver Essa vida Olha Sabe O que acontece Muitas vezes Preste atenção Porque isso pode Parecer com você Que a mensagem Hoje é pra você Amém Diga assim A mensagem De hoje É pra mim Ricardo Você Diga a mensagem De hoje É pra mim Olha só Vida Cristã Frustrada O que é Uma vida Cristã Frustrada É o crente Que é crente Que vai A igreja Mas não Vê mudança Na sua vida Que ora E não Vê a resposta Da oração Que sofre 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 Mas não Vê diferença Alguma Você já Viu Alguém Assim Eu conheço Eu era Assim Eu ia A igreja Eu ia Antes A igreja E Nada mudava Na minha vida Eu orava Eu li A bíblia Entre aspas Porque tem crente Que lê a bíblia E outros Que leiam a bíblia Uns leem a bíblia Por desencargo De consciência Outros Leem a bíblia Porque o pastor Manda Outros Leem a bíblia Porque senão A família Vai julgá-lo E você está assim Porque você Não lê a bíblia É ou não é verdade Ou então O pai Manda Menino Você precisa Ler a bíblia Então Esse É um Forte Candidato A viver Uma vida Cristã Frustrada Porque a Palavra De Deus Ela precisa Entrar Em nós Jesus disse Assim Se vocês Estiverem Nas minhas Palavras E as As minhas Palavras Estiverem Em você Pedireis Tudo O que Quiseres E você Será Feito Você Entendeu isso? Você Entendeu isso? Então você tem que ler a bíblia como? De uma maneira Que a palavra de Deus Entre em você E você Entra na palavra de Deus Como que é isso? Como que é isso? Bem Eu li O que eu li na palavra hoje? Porque eu aposto com você Que tem muitos Que terminam de ler a bíblia E não sabem o que leu E não sabem o que leu O que você leu hoje na bíblia? Não precisa responder para ninguém Tem gente que nem leu a bíblia hoje Porque já vem para a igreja Porque eles acham que é demais Não, imagina Eu vou para a igreja hoje Hoje nem preciso se preocupar em ler a bíblia Você é um forte candidato A viver uma vida espiritual frustrada Contrário do versículo que eu citei de João Se você não estiver nas palavras de Jesus E se as palavras de Jesus não estiverem em você Pedireis tudo o que quiseres E nada será feito É esse tipo de vida que você quer viver Não O tipo de vida que nós queremos viver É o tipo de vida que Jesus reservou para nós Jesus morreu por você Mas ele morreu por você Não foi só para fazer bonito para você Ele quer que você viva para ele Isso faz diferença? Para quem você vive? Irmãos, eu quero que você pense nos discípulos de Jesus Os discípulos de Jesus andavam com Jesus Eles viram o que Jesus fazia Mas qual era a expectativa deles? Eu falo isso várias vezes Porque isso se parece muito conosco Era que Jesus arrumasse um bom emprego para eles Na máquina administrativa do governo Então por favor mamãe Vai lá e fala com Jesus Peça a ele para ele arrumar uma cadeira À direita dele Para mim E outra do outro lado Para o meu irmão Quando ele assumiu o reino Porque eu amo o salário do governo Tudo que eu quero é ganhar o que o deputado ganha Isso é uma visão Terrena Você não está vivendo para ele Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não entende o que eu estou dizendo? Nessa visão terrena Jesus vive para nós E nós não vivemos para ele O que é que eu preciso? Bom, se eu posso pedir tudo o que eu quiser Ah, eu vou pedir para Deus me dar o dom de profecia Para quando eu olhar para o Hange Eu saber o que ele está pensando E ainda espiritualiza O que a pessoa quer para si mesmo Eu quero o dom de revelação Eu vou saber nessa igreja quem é contra mim Espiritualizando, né, irmãos? Ah, eu quero ter autoridade espiritual Para na hora que eu entrar na igreja Todo mundo fique quietinho Isso é autoridade espiritual? Isso não é autoridade espiritual? Você quer que as pessoas tenham medo de você? Eu quero que Deus me capacite com seu poder Eu quero que Deus me capacite com seu poder Eu quero que Deus me capacite com seu poder Para que na hora que eu mandar minha esposa calar a boca Ela calhe a boca When I tell my wife to shut up, she'll shut up. That's not why God has called us. It says here, He died for all. So that those who live will no longer live for themselves. But live for Him who died for them. This is a mystery, brothers. Because, in fact, God's view is not to please me. It's not to please you. You know that? So, a Christian who lives with a vision that Jesus is going to please them is a candidate for a Christian. You're living a frustrated Christian life. But I don't want you to be a frustrated Christian. I want you to be a victorious Christian. And how does this work, pastor? So how does this work, pastor? In verse 17, Paul says this. He says this. He says, if anyone is in Christ, he is what? A new creature. A new creature. I ask you, are you in Christ? If you say yes, then understand that you are a new creature. What kind of creature you are you? Preste atenção. Because many people use this text in the wrong manner. They say, well, I'm a new creature. Então, o diabo não tem mais espaço na minha vida porque a Bíblia diz que eu sou nova criatura. O diabo não tem mais espaço na minha vida porque a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. Preste atenção. Por isso, se fosse assim, se fosse assim, Paulo não tinha falado em Efésios, não deslugar ao diabo. Com certeza, o diabo não vai ter oportunidade na vida daqueles que não dão lugar ao diabo. Paulo disse assim, não vos embriagueis com vinho, mas faça o quê? Enchei-vos do Espírito. E como é que se enche do Espírito? Então, eu quero que você entenda que você é nova criatura. Porque você foi criado agora de acordo com a vontade de Deus. E isso diz respeito a quê? A nova criatura tem pensamento diferente. Sabe o que significa pensamento diferente? Não pensa igual todo mundo pensa. O irmão saiu aqui e pisou no seu pé. E aí, o velho homem, que não é nova criatura. O que ele faz? Como é que ele pensa, irmãos? Me ajudem. Já esqueci, faz tempo. Eu esqueci, foi há muito tempo. Faz tempo. Como é que ele reage? Deixa o irmão passar de novo aqui, que eu vou dar um chute na canela dele. É ou não é assim? E quando o marido faz alguma coisa? Ou a esposa? Não é? A gente... O velho homem se levanta. É ou não é assim? Ou vocês são diferentes de mim? Porque na minha casa, eu e a minha esposa, nós somos marido e mulher, irmãos. ou vocês pensam que lá em casa é o céu? Ou vocês pensam que lá em casa é o céu? Oi, meu amorzinho. Bom dia. Oi, meu amorzinho. Bom dia. 24 horas. 24 horas a dia. Right? Glória a Deus. Vim, meu amor. Glória a Deus. Vim, meu amor. Vim, perfeita paz. Agora não. É assim? Não, não, não. É assim? Lá em casa, irmão. Se não vigiar... Negócio pega também. Eu ensino pra vocês que eu tenho que viver na minha casa. A minha esposa é bonitinha, assim, tem esse sorriso lindo, irmãos. Mas ela é filha de paraibano. Mas ela é filha de paraibano. Você tá pensando o quê? Ela é brava! Ela é brava! E vocês veem o pastor calmo, assim, né? Nossa, que homem calmo, meu Deus. Mas quando esse homem fica nervoso, só a misericórdia. Só o Senhor pra amarrar esse homem. É, irmãos. Por isso que eu falo que nós temos que ser nova criatura. Pensar diferente. E não só pensar diferente. A nova criatura age diferente. Como? Bom, ele pensa e ele reage e age diferente. Romanos 12 diz, o amor seja não fingido. Abre a sua Bíblia em Romanos 12. E veja como é que é a ação da nova criatura. e veja como uma nova criatura reage. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Boa alegria. Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Abhorre o que é mal. Clingue ao que é bom. Olha o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Olha só. Com amor fraternal. Com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é atitude de velho homem? Não. Isso é atitude de novo homem. Isso é atitude de nova criatura. Veja, eu quero que você pense comigo no que eu estou falando hoje. Lembra da chave? A chave faz o que? Abre a porta. Destranca a porta. Para que você passe e você descubra as coisas novas de Deus. E viva as coisas novas de Deus. Eu perguntei, você quer passar pela porta? Todo mundo disse sim. Mas aí o que acontece? Qual é a chave que Jesus nos dá? Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Então se você está tentando se agradar, você está na contramão daquilo que Deus preparou para você. Você já percebeu que quanto mais você quer ser agradado, menos você é agradado? Você já percebeu que as pessoas que estão em volta de você sempre fazem as coisas que você não gosta? É ou não é verdade? Eu já falei para o Ilan Marques não colocar esse pano aqui. Eu já disse ao Ilan Marques não colocar esse pano aqui. Mas o Ilan Marques só põe o pano aqui. O Ilan Marques só coloca o pano ali. Toalha, toalha. Muito bem. Fala, Senhor. Chinelo! O prato! A meia! A cueca! All those things. All those things. Come on. Come on. The sandals, the underwear, the socks, everything. Lá na sua casa é diferente, Nathan? Não, não, com certeza não. Tudo. It's not different in his house. No, it's worse. It's even worse. É pior ainda. I just got married. Come on. Os nossos filhos só fazem o que nos agrada. Que maravilha. Our children only do what please us, right? Glory to God. Aleluia. Aleluia. É, sim ou não é? Isn't it that way? Claro que não. Of course it's not. Ah, é? Ah. Hoje é o dia de rasgar o coração. O segredo de alcançar as coisas de Deus está em ser uma nova criatura. O segredo de alcançar as coisas de Deus é ser uma nova criatura. No pensamento. Nas ações. E sabe o que vai acontecer? Os resultados começam a ser diferentes. Os frutos, irmãos. Os frutos, irmãos. Jesus disse, não pode uma árvore boa dar frutos maus. Jesus disse, um bom árvore não pode ter frutos ruins. Se você se torna uma nova criatura, você começa a produzir frutos diferentes. É assim ou não é? Isn't it that way? Você começa a amar. You start loving. Suportar. Porque amar, irmãos, não é aquela paixão doentia que a gente pensa na adolescência. Porque amor não é aquela paixão que nós pensamos quando somos adolescência. Eu vou viver com ele para o resto da minha vida. Nem que esteja debaixo da ponte. Even if I'm living under a bridge. Primeira crise financeira. But the first financial crisis. Acabou o casamento. The marriage is over. Eu pensava que eu amava. Oh, I thought he loved me. Não amo mais. I don't love him anymore. É assim ou não é? Isn't it that way? Mas amar. But to love. É diferente. Is different. Jesus, a Biodiz em João 3,16. A Bíblia diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que Deus seu Filho Unigênito. Que Deus deu o seu Filho Unigênito. Para que todo aquele que nele crer. Que todos os que em Ele creem. Não pereçam. Mas tenham a vida até. Qual é a chave? É o amor. É o amor. O amor é aquilo que Ele faz. E não o que Ele diz que faz. O amor é aquilo que Ele faz. E não o que Ele diz que Ele faz. Se Deus amou o mundo. Ele não ficou só nas palavras. Ele não ficou só nas palavras. Ele tomou uma atitude. Ele fez algo. Ele fez algo. Então se você quer viver para Cristo. Então se você quer viver para Cristo. Faça o que Cristo fez. Então faça o que Jesus fez. Ame. Não viva mais para você. Não vive mais para você. Quando nós falamos agora. Que nós somos novas criaturas. Nós temos que observar estas coisas. Nós não sabemos como agradar a Jesus Cristo. Muitos pensam que para agradar a Jesus Cristo. Tem que passar três horas de joelho orando. E se não estiver bom. Ainda põe uns caroços de arroz ou de feijão debaixo do joelho. Tem ou não tem gente que pensa assim? Ignorância. Não precisa. Se fosse só isso era fácil. Se fosse só isso era fácil. Eu passaria até quatro horas fazendo isso. Mas sabe o que é agradar a Cristo? Veja só o versículo 18. Segunda Coríntios 5. Preste bem atenção nisso. Porque isso diz respeito a sua vida. A minha vida. A nossa vida. Olha só. Se nós somos novas criaturas. Então Paulo continua falando no versículo 18. E tudo isto provém de Deus. Olha só. O que é que provém de Deus? Deus nos reconciliou. Consigo mesmo. Olha preste atenção nessa expressão irmãos. Que foi que Deus fez. Ele mesmo. Ele nos reconciliou. Ou com Deus. Com Ele mesmo. Ele nos reconciliou com Deus. Com Ele mesmo. Olha para cá. Suponha que eu e Nathan somos inimigos. Então Nathan não quer saber de mim. Mas aí eu chego para Nathan. Nathan, por favor. Nathan, por favor. Eu quero que você seja meu amigo outra vez. Mas Nathan não quer ser meu amigo. Mas Nathan não quer ser meu amigo. Então o que é que eu faço? Eu faço algo que é um sacrifício. Eu faço algo que é um sacrifício. Para poder Nathan de novo ser meu amigo. Para poder fazer que Nathan possa ser meu amigo de novo. Aí eu pergunto para você. Você quer ser amigo de quem não quer ser amigo seu? Agora eu pergunto. Você quer ser amigo de alguém que não quer ser seu amigo? O que a gente faz quando alguém não quer ser nosso amigo? O que a gente faz quando alguém não quer ser nosso amigo? Quero nem ouvir falar. Eu não quero você no meu Facebook. Eu não quero você no meu Facebook. Eu não quero você no meu Skype. Eu não quero você na minha lista de e-mails. Eu não quero você no meu contato, no meu e-mails. Eu não quero nem ver sua foto. Eu não quero nem ver sua foto. Muito menos falar com você. E se eu ouvir alguém falar de você, eu saio de perto. E se eu ouvir alguém falar de você, eu vou sair. Ele diz, eu já fiz tudo. Mas eu já fiz tudo. Ele adiantou. E não foi de uso. Será que eu fiz tudo? Você acha que você fez tudo? Deus nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou com Ele. Ninguém aqui queria nada com Deus. Ninguém aqui queria nada com Deus. Deus fez tudo para chamar sua atenção. Deus fez tudo para chamar sua atenção. Ei, estou aqui. Ei, estou aqui. Deus faz um milagre. Deus faz um milagre. Chama sua atenção. Gets sua atenção. Grita seu nome. Yells seu nome. Vai na sua casa. Vai para sua casa. Desperta seus amigos para falar dele para você. Awakeens seus amigos para falar com você sobre Ele. Eu quero você desesperadamente. Eu quero você desesperadamente. Deus fez ou não fez isso? Faz ou não faz? Ou você acha que está aqui porque você quer? Ou você acha que está aqui porque você quer? Você está aqui porque Deus te chamou. A Bíblia diz que com amor eterno te amei. A Bíblia diz que com amor eterno eu te amei. Te atraí com cordas de amor. Eu te atraí com cordas de amor. E uma outra passagem mais forte diz que Deus diz ao seu povo assim. Em um versículo mais forte, ele até diz que Deus amei as pessoas assim. Eu colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Ah, sim. Então, o que? O que agora? Eu tenho que ler a minha Bíblia mais. Mas eu sei o verso que você está falando. É, ficou difícil de pescar. Em outra palavra mais forte, Deus diz, colocarei um anzol no seu nariz. Com um freio na sua boca. Eu colocarei um anzol no seu nariz. Oh, um bait. Oh, ok. Obrigado, irmão. O que seria nós aqui sem você? É, é totalmente louco. O que significa isso? O que significa isso? Para alguns, Deus atrai com cordas de amor e isso é suficiente. Mas outros, Deus tem que jogar o laço, como se estivesse buscando um boi, um touro. Mas outros, Deus tem que jogar o laço, como se ele estivesse desenhando um boi ou um... Um boi, um boi, um boi. É isso. É ou não é verdade? Isso não é amor? Isso é amor? Isso é amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. Esse é o amor de Deus. Isso é amor de Deus. Então, você não sabe como agradar a Deus. Aí, Paulo fala. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. Olha só, isso provém de Deus, viu? Foi Deus quem começou tudo isso. No versículo 18 que eu estou. E nos deu. O que Deus nos deu, irmãos? O que Deus nos deu, irmãos? O ministério da reconciliação. Essa é uma enorme responsabilidade. O que significa isso, pastor? O que isso significa, pastor? Ele explica no versículo 19. Até o 20. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Preste atenção. Não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. O que foi que Deus colocou em nós? Ele nos deu o ministério da reconciliação. E colocou em nós a palavra da reconciliação. A minha pergunta agora é, você quer viver para Jesus? Você quer agradar a Deus? Então, faz assim com a sua mão. Diz, eu tenho nas minhas mãos. Diz, eu tenho na minha mão. Um ministério. Um ministério. O ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Agora diz assim, eu tenho na minha boca. Agora diz, eu tenho na minha boca. A palavra. A palavra. Da reconciliação. Irmãos. Versículo 20 diz, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Versículo 20 diz, nós somos embaixadores para Cristo. Se você viaja para outro país. Por exemplo, se você é brasileiro e está aqui nos Estados Unidos. E você vai à embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O que acontece? Onde você está quando você está dentro da embaixada? Você está no Brasil. Se você vai na embaixada americana no Brasil. Se você entra na embaixada. E você entra na embaixada. Se você está no território americano. Protegido pelas leis americanas. É assim ou não é? Não é assim? Certo? E aqui está dizendo que nós somos o quê? Embaixadores de quem? De Cristo. E nós temos um ministério. E temos uma palavra. E temos uma palavra. Ok? E nós somos embaixadores. Então nós temos todas as ferramentas. Para fazer a vontade de Deus. Mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Primeira coisa. Nós temos que nos conscientizar de quem nós somos. A primeira coisa é que nós temos que saber quem nós somos. Você está consciente de quem você é. Você está consciente de quem você é? Lembra-se que eu falei dos crentes frustrados? Lembra que eu falei das palavras de Jesus em nós? E nós nas palavras dele? Lembra-se o que eu disse sobre as palavras de Jesus estarem em nós e nós abidendo em Ele? Essa palavra tem que estar dentro de nós. Então quando alguém chega... Antes de falar sobre alguém chegar... Antes de falar sobre alguém chegar... Quando nós entendemos quem nós somos... Nós mudamos o foco da nossa vida. Nós mudamos o foco da nossa vida. Nós não passamos mais a ficar somente querendo receber. Receber, receber, receber. Nós não mais queremos receber, receber, receber. O que significa isso? O que isso significa? Eu preciso. Eu preciso. Eu quero. Deus tem que fazer na minha vida. Deus tem que fazer isso na minha vida. Deus já fez tudo o que tinha que fazer por você, meu irmão. Deus já fez tudo o que tinha que fazer por você. Já demonstrou o seu amor. Já mostrou o seu amor. Já morreu por você. Ele já morreu por você. Derramou do seu Espírito. Dentro de você. Em você. Te salvou. Colocou o ministério nas suas mãos. Te deu uma palavra. Te deu uma palavra. O que é que você está esperando? Tudo o que você tem que fazer é viver a palavra. Mudança de pensamento. Mudança de atitude. E aí virão o que? Os frutos. A partir do momento que vêm os frutos. Aí você é o embaixador. As pessoas chegam perto de você. Quem é você? É o Ilamax? Não. Eu sou Cristo. Por que existe a palavra cristão? Porque quando as pessoas viram O que os crentes estavam fazendo Olha, eles são iguais a Cristo Cristão significa pequenos cristos Eles estavam reproduzindo o que Jesus fazia É o que Deus espera de nós Deus tem uma expectativa tremenda sobre você Deus tem uma expectativa tremenda sobre você Pare de sofrer Stop suffering Alguém conhece essa frase? Alguém conhece essa frase? Pare de sofrer E comece a desfrutar E comece a desfrutar Por que? Por que? Se você está em Cristo Viva como nova criatura Atue como nova criatura E virão os frutos E as pessoas virão até você E você agora tem um ministério E você agora tem uma palavra E você agora tem uma palavra Qual é a palavra? Quando a pessoa chega para você cheia de problemas Qual é a palavra? Qual é a palavra? Reconcilie-se com Deus Deus te ama Deus vai transformar a sua vida Mas você tem que mudar suas atitudes Porque se continuar desse jeito Não vai adiantar nada Porque a gente mostra que Jesus está em nós Através das nossas ações Que é o milagre de Deus Seja o milagre de Deus Aí o milagre começa a fluir da sua vida Jesus disse Aquele que crê em mim Do seu interior O que vai acontecer? Rios de águas vivas fluirão Seja o milagre E comece a fluir Aí você pode chegar para as pessoas E dizer Veja o que Deus fez na minha vida Veja o que Deus fez no meu casamento Veja o que Deus fez na minha vida financeira Porque aí Quando você está sendo o milagre de Deus Você não precisa orar Nem orar pelas suas finanças Porque Deus te abençoa E as pessoas começam a ver Tem alguma coisa aí Diferente naquela vida O que está acontecendo com o fulano? Está acontecendo que agora Ele tem águas vivas Jorrando dentro de si Mas eu vou dizer para você Uma coisa para finalizar Tem muitas pessoas Que estão na beira da fonte E não bebem da água E ainda que você pegue o copo E põe na boca deles E derrama E eles não bebem a água Não quero Zangado Tô bravo Não bebo, não bebo, não bebo Morro de sede Mas não bebo Às vezes não fala assim Mas age assim Deus nos reservou Algo muito importante Que Deus reservou Para nós É uma vida Diferente Saia da porta E entre E desfrute Apocalipse 3.11 Revelations 3.11 Diz assim Jesus falou Jesus falou Eu estou à porta Behold, I am at the door E bato And I knock Agora escute bem Jesus disse Se alguém Ouvir E abrir a porta E abrir a porta O que vai acontecer? Eu entrarei E cearei com ele E ele comigo É um banquete Mas você tem que ouvir Mas você tem que ouvir Jesus bater Jesus knocking Abrir a porta Deixar ele entrar Entre na festa com Jesus Mude de vida E desfrute do melhor de Deus And enjoy the best of God Pare de sofrer Stop suffering Vamos cair em pé Let's stand up No México A Igreja Universal Chama-se Pare de sofrer In Mexico The Universal Church Is called Stop Suffering Quantos querem receber De Deus Essa graça? Pergunto Você Você tem Certeza Que você tem Jesus? I ask Are you certain That you have Jesus? Se você Tem essa certeza Comece a viver A vida que ele preparou Para você Mas se você Ainda não fez Essa decisão Dizer Eu te recebo Jesus No meu interior No meu coração Você pode fazer isso Agora se você quiser Levantando sua mão Ou se você Está longe de Jesus E você Você quer Reconciliar-se Com ele Faça isso Também Quebre a cadeia Que te prende Que o diabo Quer manter Entre um pé Lá fora E o outro Dentro Só para você Não ficar com dor De consciência A hora que você Estiver fazendo As coisas erradas E aí você Um dia Adora a Deus E no outro dia Pisa fora Isso não é vida A Bíblia diz Até quando Você vai Ficar entre Dois caminhos Então se você Quiser Esse é o momento De Deus Para você Jesus bate A porta Se você Quer fazer Um compromisso Com Deus Faça Levante a sua mão Aí onde você Está Isso é Um pacto De fé Passo De fé Louvado Seja o nome De Jesus Eu quero orar Por você Nessa noite Se você Tem vivido A sua vida Como um crente Frustrado E quer Passar A viver Para Jesus Mudar De mente Eu quero Que você Levante a sua mão Aí onde você Está Eu não sei Você sabe Tem que ter coragem Para levantar a mão Mas não pense Que ninguém Aqui é melhor Do que você Se você Quer Sair De uma vida Frustrada Levante a sua mão Se você Está em casa Você pode Também Fazer Esse compromisso Bendito Seja o teu nome Senhor Essa é a chave Que a palavra De Deus Nos traz Nessa noite Se você Quer Eu oro Por você Agora Quer Sair Da frustração Quer Sair Da vida Cristã Miserável Quer Experimentar O melhor De Deus Tem que Tomar Decisão Ninguém Experimenta Nada De Deus Não Tomar Decisão Aleluia Pai Eu te louvo Nessa noite Porque eu sei Que a tua palavra Foi ministrada Deus Que esses rios De água viva Tragam vida Se você Nessa noite Está com a boca Fechada E não quer beber Da água Essa é uma opção Sua Mas se você Quiser beber Da água Beba E receba Vida Pai Jorra agora Senhor Jorra agora Senhor Entra agora Entre Senhor Nessa terra Seca Faça Senhor Brotar Vida Eu ordeno Agora Em nome De Jesus Morte Espiritual Hoje É o seu Fim Eu decreto Vida Do Senhor Entre Agora Vem Senhor Vem Senhor Gera vida Não deixa Senhor Que os crentes Vivam uma vida Frustrada Mas que vivam Uma vida Em abundância Cheia da tua presença Cheia da tua graça Cheia do teu poder Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém E agora Eu quero orar por você Se você está Passando lutas Qualquer tipo de luta Quero orar por você Eu quero orar por você Mas eu quero Você pode ficar Onde você está Eu só quero que você Levante a mão Mas eu quero Eu quero pedir a Deus Que te dê Poder Para vencer A luta E que ele Destrua Tudo Que está Travado Amarrado Que é impossível De ser feito Com as mãos Humanas Se você crer Levante a sua mão Levanta bem alto Não precisa Ficar com vergonha Mas levante com fé Deus olhe para essas mãos Levantadas agora Destrua agora Senhor Toda a obra do diabo Pai Deus Dá força Aos teus filhos Para que eles Possam vencer Vencer E vencer Senhor Eu declaro Em nome de Jesus Desfeitas Todas as obras Do diabo Na esfera do pensamento Na alma No coração Em nome de Jesus E no mundo do Espírito Na obra do diabo Eu repreendo Toda a obra do inferno Em nome de Jesus E traz a libertação do Senhor Traz a alegria do Senhor Traz a alegria do Senhor Traz a alegria do Senhor A força do Senhor A força do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga amém comigo Amém 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 Adore ao Senhor Aleluia Aleluia Louvado Adore ao Senhor Continue adorando o Senhor Vamos cantar o Senhor Vamos adorar Vamos adorar Graças eu te dou Pai Amém Pelo preço que tu pagaste Quero agradecer Aqueles que nos acompanharam Pela internet Deus abençoe o seu coração Sua alma Receba um abraço Bem forte Em nome de Jesus Se você mora em Denver Venha nos visitar Deus te abençoe Aleluia Durante este cântico Se você quer ofertar Dizimar ao Senhor Faça isso Durante este cântico Se você quer ofertar Dizimar ao Senhor Faça isso